E a Agência Nacional de Águas e o IFAM discutem essa semana a importância dos aspectos culturais na gestão de recursos hídricos e valoriza o debate sobre a água como patrimônio cultural. A água é um importante recurso natural para manter os ciclos da natureza, o equilíbrio do ecossistema e a vida no planeta. Ela cobre cerca de 3 quartos da superfície da terra e requer cuidados quanto ao uso, qualidade, fontes, distribuição, tratamento, conservação e proteção. Quem pratica esportes aquáticos conhece bem o valor da água. Aqui em Brasília, o Lago Paranoá é cenário para a prática de diversos esportes. É o contato direto com a natureza, é o que a gente não tem no dia a dia. Aí a gente vem aqui e tem um tempo da nossa vida e presta atenção em outras coisas que a gente nunca presta, nos animais, no lago, nas árvores, enfim. E é muito bom. É um tempo de meditação, na verdade. O treinador de remo, Pedro Pizarro, convive com as águas do Lago Paranoá há 12 anos. Posso dizer que é uma relação de amor mesmo, né? Esse recurso é nosso, é pra gente, então se a gente não cuidar, quem que vai cuidar, né? Então a gente, quando vê sujeira aí no lago, fica chateado, mas acho que devagar a consciência das pessoas vão melhorando, né? O papel que a água representa na vida do cidadão é assunto do seminário Água e Patrimônio Cultural. Estamos na década da água e da cultura das Nações Unidas e o Brasil incorporando esses valores com esse decreto e na agência nós estamos desenvolvendo uma série de trabalhos relacionando a questão da água com a poesia, com o cinema, com as artes plásticas, com os mitos e lendas dos índios, com as religiões, os deuses da água, né? A Iemanjá, a Netuno e todos os outros, né? Que têm uma relação muito estreita com os valores e a forte ligação da água com a cultura de cada um dos povos brasileiros e do mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto